A memória muscular é um termo que realmente faz sentido, a ciência por trás disso. Eu vou explicar para vocês como é que você consegue realmente ter melhores resultados através deste benefício que é a memória muscular. Entenda um pouco melhor no vídeo que vai aparecer daqui em diante. Acompanhe! A memória muscular é um termo que já remete a algo que você fez no passado e que você vai ter benefício por conta disso. Memória muscular muitas vezes era levada em consideração que você teria melhores resultados tanto de hipertrofia quanto de força por conta do seu desenvolvimento já neuromotor e suas habilidades desenvolvidas naquele tipo de movimento que você está realizando. Deu para entender? Antes a gente acreditava que você tinha uma memória muscular por você já ter praticado aquele exercício e ter mais facilidade de voltar a praticar ele. Mas não é bem assim. A memória muscular é conquistada por uma ação mais direcionada no músculo do que só o movimento e o aprendizado mecânico que você tinha já desenvolvido por ter já praticado anteriormente. Em memória muscular existe os mil núcleos. Imagine que seu músculo é como se fosse uma salsicha. Imagine que na salsicha você vai ter como se fosse umas uvas passas em cima dessa salsicha acopladas que elas são as células chamadas de mil núcleos. Esses mil núcleos eles são desenvolvidos quando você aumenta o volume do seu músculo sacoplasmático então em 17 a 30%. Isso já gera então o desenvolvimento dessas células que elas servem para nutrir mais bem o seu músculo. E se você desenvolveu essa resposta por conta do treinamento você vai ter por consequência se você cessar o treinamento mais facilidade de retomar aquela constituição de composição corporal que você tinha antes da cessação desse exercício. Ou seja, você vai ter uma resposta de memória ao que você tinha de músculo antes de você pausar o exercício, por exemplo. Mas sabe que essa condição de memória muscular ela é sustentada por no máximo 3 anos se você parou de fazer a atividade. Então se você treinava e ficou parado por 2 a 3 anos você ainda provavelmente tem uma resposta muscular significativa e vai ter uma recuperação mais rápida da massa muscular e da força comparada ao indivíduo que não praticou nunca. Só que se você ficou muito tempo sem praticar aí você vai começar do zero. Quer dizer que você já ficou tanto tempo distante que as adaptações positivas causadas no seu músculo por conta do treinamento anterior elas já foram eliminadas por conta que você ficou muito tempo distante daquilo. Isso vale para qualquer coisa na vida se você parar para pensar. Então se você ficou muito tempo distante de algo que você já fez por bastante tempo mas é muito tempo atrás, por consequência você perde essa habilidade. Aí você precisa retomar muitas vezes do zero realmente. Então a memória muscular ela é existente e normalmente a sua memória muscular ela vai até o seu limite atingido antes de você ter parado de treinar. Então a quantidade de massa muscular que você atingiu máxima é mais ou menos o que você vai ter também de condição de mais rapidamente voltar a atingir por conta da memória muscular quando você retomar ao treinamento. E lembre-se que quanto mais intensidade você aplicar no treinamento quanto mais adequação na distribuição do treinamento junto com a nutrição melhores serão as suas respostas. Então em resumo a memória muscular ela existe mas você tem que levar em consideração que você não pode ficar muito tempo distante do exercício pois essa memória ela pode ser perdida se você se distanciou por muito tempo da atividade física. Mas saiba que é normal alguém da academia por exemplo ganhar mais rapidamente massa muscular do que você se essa pessoa retomou o exercício e não ficou tanto tempo distante e já teve tempos atrás uma quantidade expressiva de massa muscular. E se você continuar a treinar você também vai desenvolver essa condição fisiológica para que caso você pause o treinamento seja por uma viagem, seja por uma cirurgia que você for fazer quando você retomar ao treinamento mais rapidamente você vai ganhar a força e a massa muscular que você tinha anteriormente. Eu espero ter esclarecido essa dúvida para você se você gostou curta se você tem dúvida comente se você acha que outra pessoa pode se beneficiar dessa informação compartilhe com ela também e acompanhe os outros vídeos do canal para que você adquira ainda mais conhecimentos sobre ainda mais temas. Então para você que ficou até o final muito obrigado foi um prazer poder compartilhar conhecimentos com vocês. Até a próxima! Valeu! Boa! Nossa, é difícil de falar essa parada porque ela é bem... sei lá, não vou nem simplificar, né? É isso. Obrigado! Obrigado! Obrigado.